Por que você vai saindo de fininho? Ah, aproveita que você está olhando para o outro lado MV G Viu ser viguinho aqui, Chris Fechou? Sim, ela é de Minas Foi embora Não Então calma aí, opa Deu para escolher Então eu vou ser um bloco de biblioteca Ou não Sim, eu vou ser biblioteca mesmo Pronto, eu sou uma biblioteca Ela tem árvore nesse mapa Tem, é? Ah, mas é muito ruim Eu não devia ter sido um bloco de biblioteca Eu também não, todo mundo é um bloco de biblioteca nesse negócio Você foi biblioteca também? Eu sou bibliotecário Acho que tem um lugar aqui pra me subir Não é bom, velho O que é isso? Vidro É Faz sentido o lugar que eu tô, mas provavelmente Todo mundo vai atrás das bibliotecas Todos os seekers Sim Todos os seekers vão atrás das bibliotecas Sim, já tô vendo um lá Fazendo a festa Cheio de biblioteca lá no meio Tem um cara com um bloco de folha em cima do centro Meu Deus Aquele aí tá parecendo eu Aquela vez É Não é boa coisa Ok Ok, tô parado aqui Tá, viu? Ó, é engraçado que eu não... O meu bugou aqui Não tá mostrando, né? Não Tem que dar F5 O meu também F5? Sem dar F5 eu vou apertar E Que aí você vê qual bloco você é Não, não, não é isso Tá aparecendo aqui em Invite Location Invite Location E não mostra tipo 5, 4, 3, 2, 1 Ah, e você deve estar em cima de algum meio bloco Algum tapete Sim, o capeta aqui se veio ficar ali Baú Você tá em cima do baú, Chris? Sim, um baúzeiro veio pra cá Vê se tem cabimento na coisa dessa Tem um cara que é baú, velho Sim Dá pra você abrir ele? Hum, não sei Tenta abrir ele Eu não, já saí fora dali Ah Que dá pra você... Você pode comprar o bloco de baú lá, né? Tava em dúvida esses dias se eu comprava ou não Mas o engraçado é que o cara é um baú E tipo, não tava de lado, tava de frente, né? Aí a ponta dele tava pra fora É um baú de dois, cara É um baú de dois? Sim Que bizarro Olha lá, o povo tá tudo lá no meio nas bibliotecas É Não é boa coisa É, eu sou uma biblioteca aqui, mas... Sabiamente eu me escondi num lugar onde... Hum, tem tipo um... Opa Tem tipo um buraco Ah Não deu, morri Tem tipo um buraco nesse mapa, Chris Que você pode entrar nele e que tem... Tipo uma caverninha Ah, é? Sim, no meio do mapa Hum Eu vou lá Não sei não Eu vou lá ver se tem isso Isso, vai lá ver Não vai ficar me procurando, não Beleza Então, vamos lá Bibliotecas Aí vou eu Não, sou eu É o buraco lá, vagabundo Não Cadê? Eu não sei se tem, não É, um cara que falou lá num vídeo uma vez Opa, tem uma lâmpada aqui Não Lâmpada Olha, tem um monte de buraco aqui mesmo Tem uns buracos troll, Chris Se você cair, você não sai mais Sim, tem um monte de buraco troll, velho Ah, então eu tô perto de você, né? Olha aqui Um buraco aqui Então vamos ver Bater em todas as bibliotecas Chris, eu sei que você tá aqui Não, eu vou sair daqui Aham Ah, você tá trolando Eu nem tô perto de você Olha Quase Quase Então significa que eu tô mais perto de você ainda Não Não, né? Você tá longe Tô longe Sim Beleza Caramba, Chris Onde você se escondeu? Não é possível que você ainda esteja vivo? Ai Eu sou um dos oito ainda Por enquanto Tem oito? Ah, então você deve estar lá de fora I don't know, man Aham Aham Olha, que troll Tem uma biblioteca aqui É do mapa mesmo Num lugar maior sem Sem noção É, provavelmente Todo mundo já bateu nessas bibliotecas do lado Não acho que foi um buraco, velho Eu também não sei de buraco nenhum, não Sim, você tá lá de fora, né? Dá nem pra ver Ah, o buraco é dentro da biblioteca? Ah, deixa eu ver Ou é fora? Não sei Agora eu tô indo dentro da biblioteca ver também Será que não é naquele centro lá? Ué, não tem como entrar dentro da biblioteca Você tá dentro da igreja? Ou você tá lá no gramado? Eu tô... Tô dentro da igreja Ah Isso é uma igreja? Isso aqui é uma biblioteca, pronto Tem um buraco mesmo, velho Lá no centro? Sim, mas tipo Você tem que subir Pra depois descer Não é meu buraco É uma sala que não tem porta Só tem como entrar pelo teto E depois? Pra sair? Pra sair tem umas vinhas Vai lá, vai lá, vai lá Eu não Eu tô indo aonde que promete você tá Não, vai lá pra gente saber, pô Que aí no próximo vídeo a gente se esconde lá Sim, eu já vi como é que é Bem ruim Tá um monte de gente lá em cima É, mas lá no buraco Lá embaixo tinha gente? Aê Onde você tava? Iru, iru, iru Onde você tava? A sua biblioteca é muito louca pulando ali Olha lá No meio Não tô te vendo Olha eu pulando aqui Olha eu pulando aqui E o que você tá fazendo, Cris? É um walk Opa Eu acho que você Você ou Folha Eu escolho você Folha, eu escolho você Esse é o mapa Lotus, que mapa é esse, Cris? Tem folha desse mapa? Eu não lembro, eu acho que a gente vai dançar nesse mapa Ó, se tiver folha tá bom, não importa Nós somos da... O que é? Hardcore Olá, falei? Não, calma aí, isso aqui não é o Lotus É? É Isso aqui é aquele mapa, Cris Aqui que tem aquele esconderijo É verdade, é verdade Para, para, para de andar É você aqui, em cima de um vidro, do bico? Sou, sou eu Sim, então vamos lá, Cris Isso aqui embaixo, ó Vai Você vai ficar embaixo? Não, eu fico em cima Eu vou ficar aqui embaixo Vai ficar sólido Ah, agora lá em cima, Cris Tá vendo? Ah Lá mostra lá Seu bloco, folha Aí tem o tempo Tipo uma barrinha de experiência Mudou Mudou Entendi Por isso que não tá lá embaixo, né? Tudo Tudo apagado Agora que eu entendi Sim Olha, e olha a roupa também Aperta aí Que isso Olha, quando você coloca a roupa Fica verde Sei lá o que que é aquilo Como assim roupa? Não tem roupa nenhuma Deve ser o meio a textura Ai, velho Olha, já tem um monte de secret Já tem quatro, velho Eu acho que ninguém conhece esse lugar aqui Esse aqui é o nosso lugar secreto Sim Ai, eu esqueci de mudar a textura aqui Deve ser por isso Não dá pra mudar Não dá pra mudar agora Não Olha, tem um bloco azul, velho Que bloco azul que é aquele? Lá em cima Ei Você tá jogando com a do Coolcraft? Não Ah, tá Tô jogando com a Paper Cut Out Que é a pedreola Ah, tá Ah, tem um secret lá em cima What? Eu tô olhando pra cá Espada Nossa senhora Isso é ocorrendo O cara é cego, velho Ali, ó Embaixo, cara Vai atrás Agora ele foi Isso, vai Foi pra lá Isso Vai embora Aqui acho que vai ser ponto garantido, cara Será? Sim O que é aquilo ali? Tem um cactus flutuando ali dentro Eu, hein É estranho isso aqui Olha lá Outro cara ali em cima Vai Vai embora Isso Não 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 Vem pra cá, não Isso Vai embora Vai embora Opa O que que esse cara tá fazendo? Ele tá no mesmo lugar que eles andando em volta Eu não tô vendo ele Ele tá lá em cima Lá em cima? Sim Tem um monte de gente lá Isso não é boa coisa Ah, esse aqui foi o único lugar que não pegaram até hoje Nesse lugar Um doso único, né? Opa Opa É Ih, já É batente Entrou Passou reto Sim, passou reto Sim, ninguém sabe da folha quase Que da hora, velho Opa, o que que é isso aqui? O que? Tá vendo nada explodir, não? Sim, isso aí é um poder, cara Usaram em mim no outro No outro No outro mapa Só que não me acharam Eles sabiam que é aquele lá que mostra É uma folha, uma biblioteca Eu acho que é isso Então esse Você viu esse foguinho aqui agora, né? Ou não? Sim, eu vi tu peidando aí Tipo uma fumaça Sei lá o que que era aquilo, velho Então agora Aconteceu comigo Então agora tem tipo Um 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 Acho que é Alguma coisa assim Porque no último Que a gente jogou Aconteceu comigo Fiquei com o maior medo Falei pronto Me acharam agora Só que todo mundo Era biblioteca ali Praticamente Então É Agora um desses caras Sabe que A gente é folha Só que tem uma folha fugitiva Ele fala o bloco Que tá faltando Eu acho que aquela fumacinha Mostra tipo Se tiver alguém perto Vê a fumacinha Sabe que tem alguém É, talvez então Só quando tá perto Olha Aqui é onde a gente tá, Cris A parede do lado É onde que os seekers nascem É mesmo? Sim Perfeito Moloco Olha aí Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Sim Vamos ganhar, vamos ganhar Preciso mais pontos Porque eu preciso comprar mais bloco Sim, eu tô com 400 pontos Mas 300 eu posso comprar um bloco Opa Eu tô com 300 e pouco Vai cara, vai embora Pô, eu tô passando, velho Eles não ficam aqui Nossa Eu não consigo ver nada, né Daqui onde eu tô Mas Eu vejo Os nomes Só os nomes assim Um monte de nome Tudo aglomerado ali A gente tá tipo A gente é o fogo da tocha Rogério 1, 2, 3 Estão os cara batendo em folha ali dentro Ihhh Passou direto Passou direto Passando ali por baixo Opa O boy Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai 30 segundos A gente vai ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Será? Será? Acho que sim, velho Não é possível 20 segundos, alguém achar a gente Ah, já me acharam com 2 segundos já Ah, eu também Eu morri faltando 1 segundo uma vez Nesse mesmo mapa aqui É sacanagem, velho Ah, 4 Não, mas Ó, tá vindo um cara ali Ih, não dá mais tempo não O boy Eu já era Good game Que isso, velho Boa Agora a gente sai Sai Ih Ih